Essas partidas eram dignas de canal principal, duas partidas de cinema que eu trago hoje pros senhores aqui no nosso queridíssimo The Texas Chainsaw Massacre Duas das clássicas partidas onde é impossível eu não ter morrido e o resultado, eu tô até sem palavras aqui Foram duas partidas maravilhosas pra vocês, usando a Virginia, fechou? Pra quem não sabe o poder da Virginia, ela tá com uma fumaça azul no ar Se o killer passar por essa fumaça azul eles ficam cegos, então dá pra usar muita play com isso, dá pra upar o poder dela E essas fumaças também regenerarem minha vida Então ela é uma salvável muito boa em situação de 3v1 e aconteceu né, ficou eu contra os três killers ali Os três tentando me matar em duas partidas maravilhosas E eu espero de verdade família, que vocês gostem mano Eu vim aqui na Bluesweb do Sony, Bluesweb, o DBD Player falando Porque a Virginia tá com uma build no vídeo que não existe mais essa build pra ela Foi nerfada essas perks, alguns personagens foram bufados, inclusive o Sony né, outros foram nerfados Mas se vocês quiserem eu posso trazer um videozinho aqui diretamente gravando pro canal Com cada survivor do Texas Me fala se vocês querem aí, fechou? Eu sei que meu público é mais de DBD né, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aqui no canal Gravando diretamente pra cá, usando cada survivor no level 3 e as melhores builds pra cada um né Como mudou tudo Dá pra eu fazer isso aí, se vocês quiserem fala aí embaixo, fechou? Deem um feedback Se o feedback, se esse vídeo for bem, eu faço, fechou? Bom, eu tava usando na parte do Estrada Drip, que não tem mais pra ela esse perk Quando eu me curo, eu curo 3 de HP pelos próximos 12 segundos Um dos melhores perks do jogo foi nerfado, mas ainda assim, é muito bom Aqui, o melhor perk do jogo pra mim, o Fast Hands Quando tem um membro da família perto de mim Eu consigo abrir as portas 75% mais rápido É como se minha proficiência fosse pro 100, 150 Porque eu abro a porta muito rápido, então dá pra abrir a porta na cara do Killer, mano É absurdo esse perk aqui, é muito bom, eu tava usando esse nela E o What Doesn't Kill You, quando eu tomo um hit Se eu não tomar nenhum hit pelos próximos 15 segundos Vai regenerar toda a minha vida Do último hit que eu tomei Então se eu tomei um Heavy do Bubba, ele me deixou com 1 de vida Se eu não tomar mais nenhum hit pelos próximos 15 segundos, né Se eu tomar, eu também morreria nesse caso Mas se eu não tomar, vai voltar todo o dano que o Bubba me deu Então esse break é insano E essa build que eu tava usando nela, essa build já era absurdamente forte pra ela Deu pra jambro olhar esses Killers E eu espero de verdade que vocês gostem Dois parriginhas de cinemas aí pra vocês no text Fala que eu sei que vocês gostam e pedem também, mano Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Não, mas é porque, gente, vai ser um videozinho funny Tu pode botar, tipo assim, até uma musiquinha de fundo às vezes Querendo me ensinar a editar aí, velho Aí tu dá aquele zoomzinho na minha cara assim, ó SouzaSou está rindo Risadas bombásticas Daí eu boto uma Tomalaca na tua Tomalaca? Pode ser? Pode ser, pode ficar à vontade E nem postei no Insta que eu tô em live É aí, ó Também com esses stories horrorosos que você faz aí, ó Que isso, cara? Ela falou ontem Ela xingando meu bagulho, velho Desmerecendo teu... Uma brincadeira Nossa, ontem eu deitei na cama com tanta dor de cabeça que eu dormi rapidinho Foi até bom Dormi rapidinho, filho Não, o macho tava enrolando Falei, mano, quer saber? Eu só vou dormir, não vou nem falar mais que esse moleque Ele nem apareceu? Não Caralho, filho Eu ia chamar ele depois Falei, nem vou chamar mais esse moleque Chega Vou dormir E aí, Nisbella, tudo bom? Aí se eu chamasse ele mais tarde, ele ia aparecer Mas, ah, não Ai, é foda Tem bobinha nessa, hein? Tem bobinha Mano, acho que eu vou acordar, mano É um cu que um assim Será que eles vão descer aqui? Eu já... Já birulei bem, já Uma coisa é que o bobinha mata numa só, filho Bleuba Morri Ih, mano Tomara que ele não venha aqui Mas nenhum boba vem aqui, não Aqui é uma porta impatrulhável Nenhum boba vem olhar essa porta Ainda mais cheio de barricada ali Aqui eu tô suave Eu vou deixar aqui aberto Vou pegar outra lockpick E aí eu vou subir Com duas lockpick já Porque esse mapa aqui Se a gente subir com lockpick é roubado, filho É try hard Dá pra não pegar essa corona Eita porra, aí eu não peguei poder Pega poder, tranca a porta Que eu tô com facas aqui Ah, eu vou pegar poder lá em cima agora Foda-se Só não dá de cara com É cookie e... Tem dois lugares aqui no base Que tem poder Vem na... Sabe ladder... Ah, já subi Ah, já subiu Mas eu tô ligado, eu tô ligado Eu vou pegar aqui em cima mesmo Que eu também sei usar Você abriu onde? Mano, eu abri aquela... Aquela escadona lá no cantinho Ah, sei, sei, sei Sai no mato? Ah, ele não me viu É que sai no matinho Que é do lado da porta da esquerda do gerador Tô ligado Vamos fazer o bagulho do closing counter Onde você tá? Eu já tô abrindo aqui a porta da esquerda do gerador O cookie não me viu Só tô abrindo aqui, mano O gerador tá Ih, cara, o cookie Eu subi, eu já entro em closing... Encounter com ele se ele tiver aí É, o bobo já... Não, pior que o bobo não me viu Eu achei que ele ia me ver, velho Eu tô escutando aqui perto Eu tô aqui fazendo a porta da esquerda Já tá dois terços já Falta só mais um terço Faz aí, faz aí, faz aí Já tá aqui já? Tô, tô aqui Eu vou ficar escondido aqui no mato Se ele vier o... Vai lá, vai lá Tá aberto, tá aberto, tá aberto Ah, já abriu Vou mostrar o gerador e você... Ah, eu vou pegar mais lockpick pra cá e poder É porque você não pegou aqui, doido Ah, é item também, é verdade Facilei Tô chutando já Vem, vamos tentar abrir na cara deles Vai, vai, vai Bora, bora, bora Aí fudeu Mano, cega ele Só sem cegar ele Ai, morri, velho Tô indo aí, calma, calma, calma Não, tô de boa Vou tomar no máximo dois hits Ah, mano, é muito bugado o bagulho Ah, moleque Você bateu a porta na cara dele, né? Eu... Pior que não Ou sim, não sei Moleque, eu vou morrer muito Papo reto? Ah, não, não, não Tô de boa Vai não, eu vou pular no poço, moleque Senão é eu que vou morrer Tô suave Tá todo mundo aqui Nossa, eu caí com um de vida, filho Eu faquei o buba, tá... Os três killers tá aí, moleque Mano, morri Pula, 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 moleque Uns três killers tá aí, moleque O bubinho tá estunado Calma, calma, calma Calma que eu tô numa situação complicada Não tá nada Nossa, eu tinha que me livrar do buba Tô bem, tô bem A bateria é só os caras abrirem lá Se quiser Porque os caras tá todo mundo aí Nossa, ele errou Não sei como é que ele errou Mas ele errou Bom, consegui descer sem tomar Você tinha batido a porta na cara dele Eu acho sim, não tinha não Eu não tava conseguindo dar tacada nele de jeito nenhum Eu tava tentando fazer isso É, porque o stun é tão pequeno Que às vezes você nem vê, né, mano É, você nem repara o que você fez Pô, ele podia quebrar essa barricadinha aqui Pro pai dele, né, velho Sacanagem Ah, mano, agora eu vou pegar poder aqui embaixo, velho Moleque, esse mapa tem... Todo mapa tem muito lugar que tem poder Eu posso te mostrar onde tem Eu já tô aqui na Leatherface Leia Já peguei o poderzinho ali Teria feito a boa pra mim, mano Subir sem poder é loucura com ela Porque ela não é muito forte É Eu quero uma cura Mas eu não vou gastar essa corona grande não Mano, eu tenho extra drip Caralho, filho Bubinha tá indo Quem tá pegando chave Morreu Puta merda Vou lá tentar ajudar Mas eu acho que... Nossa, meu jogo tá travando muito Ah, ele usou o poder Ah, o Fuse tá aqui Pô, precisava pegar Locky Pikeson, mano Ali tem Pior que ali tem Mas essa Locky Pique aqui é uma merda pra pegar Foda-se, eu vou gastar uma cura grande mesmo Não tô achando cura pequena Peguei, foda-se Ah, ele tá aqui Morri Puta que pariu Meu Deus O Bubba tá em você, velho Que eu acho que ele tá chamando o Bubba em mim Tá bom, morri Meu Deus, cara Mano Eu fui passar naquela frestrona gigante Eu dei de cara com o Bubba Vindo lá do outro lado do mapa Que azar do caralho, velho Vou fazer uma play aqui Histórica Puta que pariu, mano Ah, não, velho Que isso Que azar, velho Nossa, mano Eu ia alafacar o velho Eu devia ter ido pelo fundo da casa Só que falei Ah, o Bubba tá lá na trás da casa Ele nem vai vir aqui Dei de cara com ele, mano Porra, você ficou de xereca Aham Que merda, mano Acho que já colocaram a válvula Acho que vai fazer fez É, boa Ui Com licença Com licença Tá com o gerador, cara Ah, não Se bem que já Ah, eu vou vir pro gerador aqui Pelo menos eu como um tempinho Mano, o cara tá respeitando, filho Tá respeitando a portada Você tá sem poder, cara Ah, não Você tá com poder Tô, tô com poder Pra quem tá assistindo É bugado Ih, você tá batendo Ah, eu tô sem locks Ah Porque tem poder Moleque, tem um bagulho Que dá pra você fazer com ela Se o boot acertar uma Uma carregada Na mesma hora Você tá com o poder, tá ligado Que você não cai no chão É Você já cai Meio que levanta insta Você cancela a animação de cair Eu não sei se eles tiraram isso Na real Mas eu acho que não tiraram, não Cara, eu vou tentar sumir aqui Se ele me ver aqui É um abraço Mas se ele for me bater Eu tá com o poder Pra testar Meu Deus Mano, é impossível A gente ver aí Eles consertaram isso Que falaram aqui Consertaram? É, eles falam que consertaram Mesmo no patch lá Mas eu acho que tá funcionando ainda Ah Pode crer Vai ter que pegar ali dentro da casinha Ali, ó Ele vazou, mano Mas eu acho que ficou alguém aí Eu não tenho paciência Pra pegar esse bagulho Ah Maravilha Susto Não, eu tô de boa, pô Ih, meu Deus Tá em choque Ele tá batendo o ônibus Eu tô sem levantar do chão, hein Ele tentou me Me birulei bar É, pior que ele tinha feito certo outra vez Agora ele entrou em choque Ele ficou em choque, velho Desesperou É Você vai recuperar tudo Sua vida quase É Todo o dano que ele me deu ali Deixa eu ver os outros caras Eu vou subir por outra saída, mano Não vou nem pular pouso Vou só descer Ah, só tem um cara vivo Nossa, eu morri muito de bobeira, velho Então, tipo assim, ó Por exemplo, ó Tem um pozinho só aqui Não adianta eu pegar um Se eu já tenho um poder, né Não vale muito a pena fazer isso Não, não É, tipo assim Gasta o teu poder Aí você pega o outro, entendeu Tipo, gasta o seu poder pra você se relaxar Se você for gastar Aí você pega o outro cheio, entendeu Entendi Porque um pozinho cinza Carrega os dois Pode crer É, por enquanto tá de boa Um só já resolve É, tá de boa Só se tiver sem vida Aí vale a pena eu fazer isso mesmo Mas tem muito Olha o tanto de pozinho, entende? Tem uma porrada, mano Que absurdo Rubinho tá sagaz, filho Deve ter fios aí Mano, eu acho que ele te viu Na hora que tava passando ali, velho Pode até ter visto, mano Nossa, ele viu muito Ele viu, ele viu, cara Não é possível Meu Deus Mano, não é possível Mano, ele não tinha visto não Caralho, eu acho que ele viu você passando Até agora É, eu também não sei Mano, parecia muito Que ele tinha visto também, cara Parecia muito Aí eu achei que ele só ia fingir Que ele não viu Pra ele conseguir fazer a curva melhor E te bater, velho Sim, eu também Quando você falou Eu falei, mano É, eu falei, mano Ele tá fingindo que não viu Pra ele fazer a curva Que eu faço isso Quando eu vejo um cara Tá num lugar difícil Agora eu vou tacar o Agora vale a pena você gastar É, cura lá Com a tua coisa Lá na frente do coisinha Enquanto você pega o outro É Ó lá, tipo, ó Você vai gastar um pozinho só E você carrega os dois Carrega os dois Ainda me cura É, você pensava que carregava um só Cada pozinho, né É, eu falei Ah, como só tem um Vai carregar um só Não, carrega os dois Beleza Cura o ta full Mano, tá foda Essa partida aqui, hein, velho Nossa, o voo já tá level 4 Eu vou pegar, é Vou facar esse voo, velho Eu abri a porta lá embaixo do voo Pega uma faca e faca ele Ele tá level 4 já Ele tá na casa, né Tá, tá dentro da casa Eu vou subir lá, faca e volto A gente tem que facar, mano Quando estiver ouvindo Bora tentar facar esse cook aí Que no level 5 A gente vai fazer mais nada Se eles pegarem A Connie tá lá Na bateria escondida, mano A CIS tá procurando ela Ela não vai conseguir agora, não Suave Vai ser você mesmo Eles devem ter esteira Com certeza Mano, mas aí é o melhor lugar Pra você facar, mano Você faca, desce de volta no base Pega outra faca Exato É isso que eu tô pensando Olha que eu posso me ferrar aqui Tá suave Nossa, que susto, mano Calma aí, CIS Me desbuí, eu olhei boa Just a touch Ui É isso, CIS Porra Tá me drogando mesmo, hein, filha Cê é louco Morreu, bubinha Tá aí Tá de boa Tá de boa Que aí não tem saída Ali, ó Tô suave, meu irmão Paga o Miller Ó, ela conseguiu desligar a coisa Boa Tem poder, cara Se cura Ou nem Tô curando Ah, vou aproveitar pra ralar daqui Isso sim Boa Deixa eu ver Agora acho que eu vou usar essa corona aqui Foda-se Bateria é só CI, mano Se você usar a corona e chegar na bateria Já era, tá Papo A cone lá sozinha Destrancou já Tá, eu vou lá Joguinho bom, hein Acho que eu vou usar essa corona aqui Foda-se Ah, eu uso? Você fica full É, fica full Tô com pouca vida Posso levar mais uma corinha aqui se precisar Aproveitar que eu Vou talhável 3 ainda Faz o L Puta merda Cara fez o L, velho Ué, é foda, né, velho Caralho Teve que vazar A suave Ah, dá pra você tentar fazer o fuse também, mano Dá pra tentar Porque os caras vão querer religar É, agora eu vou fazer o fuse mesmo Só que eu tenho que fazer esse fuse antes do quinto level Eu vou morrer, mano É Cuda do caralho Você olhou se dentro da casa tem fuse? Tem, tem Eu já até destranquei Os 3 killer tá aí, né Dá pra você ir pro girador, eu acho, mano É, mano Isso que eu tô pensando Tá todo mundo ali Chuta ele primeiro e foda-se Você já destrancou lá, porca Eles têm esteira Olha isso que é foda Ah, é verdade Ele botou até cadeado ali É, tá no máximo, filho Aí, fodeu Aqui, pelo menos, tá destrancado? Não, não tá Não tá É, mano Vai ter o que eu fazer, não, velho Já tá vindo a gente ali já Um pouquinho Vou tentar usar o Fast Hands Ué Ele não tinha te visto, eu acho Agora só que ele foi chegar Agora ele viu A assist também tá aí Mano, eu fulo esse posto aí Não acho que o Bulbinha deve estar te esperando lá no base Com certeza, pra ele não tá aqui Ah, não Ele tá lá na bateria Será que eles religaram? Deve ter religado Meu Deus, o cara foi humilhado Ele ia puxar dos cargas, tá vendo? Ah, não vou Não, você não, ah Cis Ah Mano, faz uma Matinho Tech neles aí, mano Faça uma bagulha Vou lá pra bateria, velho Mano, vai lá, vê se eles já religaram Ah, não Nossa Tentei estonar o R2 Eu acho que eu vou só voltar A Silvia foi pra lá, não tá à frente Nossa, você morreu Nossa, você vai desmaiar, moleque Ai Nossa Te cura, carai Nossa, ainda bem que ela deu a volta A Rodas no Kill também vai fazer a boa Puta que pariu Ele não me acerta não Nossa, ninguém me acertou E agora eu sei que não ia ter ninguém aqui embaixo me esperando Então por isso que eu pulei Ia ser bom também que a coisa ia te bater antes Você não ia É Você tem que ficar com esse véio aí, cara Tenho que Mano, tinha uma corona grande aí Vai, vira pra esquerda ali Volta ali Você pode ir só pela aquela Pela oficina ali Tinha uma corona grande lá Pra cá? É, aí, ó Direitinha Aí, o Bubinha tá vindo por aí Não vai não, não vai não Tentar virar antes do nível virando Ali dentro tem cura também Entra aí, vira pra esquerda Geralmente tem cura Não tem Se não tem, vai ter na outra casa Ainda na frente, cara Também não Tem um Fuse aqui Aqui, pariu Aqui, geralmente, tem Tem, tem É, pega daí, cura E pula no base Aí você tenta fazer o Fuse, pá Geralmente é dentro dessa coisinha aí, ó Aqui atrás, geralmente, também tem Nice, tá, grandona ainda Isso pode ajudar Não, os caras nem foi Desligam a bateria Será? Não, ela vai sim Ah, agora a gente tá indo Ah, o Bubba Eu não ia pular por causa do Bubba Mas como ele tá ali É Só pular Não, agora a minha melhor opção É o Fuse É, então Eles não tem hit-hiker pra botar a trap O Fuse vai tá liberando Fora que eles tem coisa, mano Eles tem É, eles tem estéreo Mas se não tiver ninguém aqui De repente É É um véio Eu taco o bagulho também Tem, otária Vai, cara Conta rápida Ai, puta Que pariu, moleque É o 9, é o 9 Azul Ai Sai, sai O Bubba tá vindo Eu não consigo Ai Caralho Ele ficou cego Ele ficou cego Ele ficou cego, boa Meu Deus, mano Cara, depois você tem que tirar o 10 E botar o 9 Tá Eles vão ficar muito preocupados ali agora Mano, tenta facar esse véio de novo Será que não rola? Pera lá Eu vou abrir essa passagem aqui Eu vou Rola pra caralho Eu quero liberar isso aqui Pronto Mano, essa sí, se ela pede pra tomar a portada Na cara, velho Nossa, obrigado Vou recuperar tudo que ela lembrou Eu tava os 3 ali Eu só pulei Souza, desgraçado Ih, gente Tô atrasado, velho Puta, merda Ah, mas agora que é 40 Não precisa dar um t-bag no cara, velho Eu tava com o macro ligado, meu Tem outro céu Calma, família Tô indo, tô indo É que eu tô há 20 minutos nessa partida aqui, mano Caralho, meu O que que eu tenho que fazer? Que você falou? Faz o Fuse, faz o Fuse na cara deles Não, não vai dar, não vai dar Vai, eu confio que você consegue Tá com o fedor no caminho aí de entrar na sala do Fuse Vai, fala pra mim, por favor Tira o 10, tira o 10 e põe o 9 Pronto Boa, 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 obrigado Só vai agora Pô, meu Deus Será que eu giro aqui de maluco? Moleque, vai e pula no posto Que você cai na frente do feio Do, do Ah, é o posto da bateria Eu acho que ele foi pra lá Aproveita e vai pra bateria É, acho que eu vou fazer essa porra, mano Um ficou Ah, tá Porra Por que que minha pica é do tamanho do caralho, hein, velho? Meu Deus Mano, mas os caras não tão fechando a coisa Eu acho que eles não viram Fica, fica vivo Não, eles com certeza tão fechando, pô Não é possível A válvula? Não tão É Desligar o Fuse Bom, agora pelo menos eu tenho a opção de só ir lá e ligar o Fuse, tá ligado? Sim Ah, mano, mais partida pro canal 2, aí Vai canal 1 essa aí, vai, mano Essa aí é boa pro canal 1, vai Só se eu fugir, né, velho Olha, agora eu vou pegar duas lockpicks, velho Mano, ou tá bugado o som pra mim ou eles não fecharam a válvula ainda Tô escutando um barulho infinito Eles desligaram o Fuse, né Oi Leque Abriu a válvula Abriu a válvula, filho Vai embora Calma, calma Eu vou me curar aqui Cura com os dois Aí você já pega outro ali na frente Como assim? Nossa, não Se bem que você tá curando rapidão já Eu tô curando rapidão Eu tá com os dois veneno pra curar rapidinho, tá ligado? Ah, sim Ah, mano, eu vou lá, filho Caralho, puta que pariu O filho vai tá lá na porta, mas só vai Calma aí, família Morreu Meu Deus Meu Deus Moleque do céu Meu Deus, corre, moleque Ai, vai Caralho Boa, caralho Boa, moleque Caralho Moleque do céu Nem que eu disse que tinha aberto o portão, né, véi Não ouvi, ouvi que abriu a válvula Os caras tá falando que você tá cheatado What the fuck, man I'm on live right now Souza Soul on Twitch I'm not cheating I'm good, man I'm good at this game I'm good at this game Don't cry Don't cry I'm good at this game Yeah See my life on Twitch Souza Soul See my life on Twitch I'm not cheating I'm just good You are bad, man Guys, os caras tá reclamando aqui Falando que o Souza tá cheatado, mano Caralho, vai só porque o pai é foda, pô Reporte, reporte Por cheating Isso aqui, nossa O cara tá puto aqui, filho Sei lá Partida pro canal 1 Partida pro canal 1 Não tem como Boa, canal 1, canal 1 Vai, vai, Rafa Vai lá, tu que vai editar do canal 1 dessa vez Vai, vai, Rafa Não, não, eu não tô Não tô afim, não Hoje eu não tô Tô sem zap, tô sem zap Tô sem zap É, ele tava ruim o lobby, né E consertaram o lobby Ele tinha dado uma morrida mesmo Porque eu Tu não achava partida de survival, né Só não morreu Porque tinha um de killer Que achava rápido, né Nunca deixou de achar rápido Mas de survival Eu tinha morrido o jogo Aí eu nem tava mais jogando É, mas tinha morrido Por causa de burrice dos caras, né Que não sabia arrumar o lobby, né É, idiotas Tu tá xingando os caras aí Tu não é fogo e texas de massacre, velho Eu sou, mano Mas eu xingo, né Fazer o que Não, não, não Os caras te dão essa liberdade Galera, usa o cupom do pai na loja, tá, mano A Hashiro Pra quando vocês for comprar skin no Texas Aí eu ganho 40% de comissão Em cima de cada skin que vocês comprar, tá Ó pro rato Tem buba Tem buba, sissy e cookie Não tem hithiker Só de não ter hithiker Não, não, o Jozinho tá trolando aqui, velho Não abre a porta Vai, Jozinho Que labor de Deus, cara Que ossinho Que tem que abrir porta, cara Ele tá pegando ossinho pra abrir porta, Hashiro Me ajuda, velho Ah não, mano Meu Deus, cara Eu não vou jogar com ele mais nada Fala pra ele que tem que ser a caixinha azul Sou eu, cara Ó, faca, faca, faca o killer aí Faca o killer aí Eu vou morrer, velho Esse mano é faca o killer, cara Quem que acordou o rei, velho? É o Souza, mano Eu tive que subir aqui rápido, mano O Jozinho vai morrer já, tá Já era Ó, vou abrir a porta na cara do cu Cadê você pra facar ele, reizão? Onde? Qual lado que você tá? Tô na bateria esquerda Gerador esquerdo, quer dizer Alguém morreu mesmo aqui no base O Jozinho morreu, velho O bubinha foi nele, velho Porra Não, Jozinho É assim mesmo, velho Ah, eu tô do lado esquerdo da bateria Eu vou conseguir abrir, mano Ele nem deu o tempo dele botar cadeado, velho Eu tô aqui também Eu vou Eu acho que eu vou fazer a... Já passei, já passei A válvula, moleque É, vai indo aí Eu vou fazer a válvula É, faz a válvula que ela tá aí do ladinho da privada Tô pegando meu poder aqui Tá, do lado da privada Mano, meti o louco aqui, velho Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida? Acabei de ver a Ana aqui É, que essa skin que o Hashiro espalhou, moraço Eu tô no gerador Gerador, tô abrindo a porta do fundo do gerador aqui já Se eu estou ao gerador, a gente foge Vou abrir o bagulho do Fuse aqui Beleza Morri, velho Socorro, sou eu morri, mano Vamos ver se eu pego o Fuse, o que eu vou fazer Ai Que isso O Kuk não me viu, não? Viu O Kuk caiu aqui Que bonitinho ele caindo Você fez a válvula? Vou pegar aqui uma válvula Ou você já pegou? Eu coloquei mais um Morri, 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 morri É você que tá aí? Moleque, você tá no gerador Você falou bateria, moleque Tô no gerador, pô Ele falou gerador É, cara Pô, pelo amor de Deus Não dá, não Não dá, não Tô brigando com a CIS aqui, velho Tô fazendo tudo aqui Relaxa Tô abrindo o lado esquerdo aqui da bateria Tu falou bateria, cara Eu fui tava no gerador Josinho, você tá triste, mano? Não, cara Eu falei bateria Mano, eu nem tenho consciência do que fazer A primeira coisa que dá pra interagir Eu já aperto quadrada, entendeu? Ele nem está consciente Mas continua tentando Já viu aquele áudio? Mano, eu tô O Bulbo e o Cook Estão me cercando aqui Liza, tu fez aí a coisa? Abriu aqui? Boa Abriu lá de esquerdo Mas não atrai killer pra cá, não Tô levando um só Ah, mano Tô zoando Eu não tô levando killer, não Eu acho que isso tá tudo lá com o Souza, mano Eu vou facar o véio O Bulbo tava comigo Ele errou, boa Eu abri a porta da Paytwin Na cara do Cook e do Bulbo, velho Depois eu falo Vai, porque eu tô morrendo Rápido Só vou desligar a bateria aqui A bateria tá de boa Meu Deus Tá Eu vou me curar aqui Calma Deixa eu me curar primeiro Eu vou facar o vô, velho Acho que eles já estão alimentando Não, não é possível Juro Mano, você tá trolando, rei Para de trolar Cara tóxico Não, cara O cara é proativo Nossa, mano, você se venenou a porra da bateria, velho Tô tudo bom Moleque, olha essa jogada aqui, galera Olha essa jogada Quero ver alguém me achar aqui, filho Mostra pra galera a tua jogada, reizão Não, essa jogada aqui, filho Se alguém me achar aqui Tá de hack Deus em tela, teu pai Que eu vou te ensinar como é que joga Vai Você botou a válvula Você botou a válvula, rei Eu dei a abrir Aham Tá, eu vou virar ela aqui De novo Vou abrir o outro lado aqui da bateria Você não fez a bateria, Lays? Por que que eu faria? Vou encher o saco dele na válvula aqui E assim, eu tô abrindo o outro lado Boa, boa Boa, boa Tô suave demais Estou fazendo o fuse, tá? Ai, nove mais quanto? Estunei o bubinho, mas é Estunei ele Assis tá aqui, eu acho Desde aberto Boa É o rei ligado Nossa, Assis se ligou a porra da bateria, mano Não acredito Vou vazar Boa, o cu que eu acho Vou plug no base Tá O buba foi em você, rei Suave Facou o voo, né? O voo tava em qual level? Tá aí aqui do lado Eu tô do lado da porra do base aqui Eu acho que ele trabalhou zero Quem pulou? Quem pulou? O buba tá aqui, foi eu O buba tá aqui, vai travar a porta Ele tá pra desligar a porta aqui Eu não vou sair sem vocês, não Quando ele for desligar a porta, eu aviso Desligou Vai desligar o base agora Eu tô contigo aqui Você tá onde? Eu tô indo pra bateria aqui Bateria ou gerador? Bateria Ah, Assis se ligou a bateria, viu? Ela ligou, beleza Não quer ir gerador? Enquanto você coisa, eu chuto Ah, mano, não tem ninguém aqui na bateria Ela acabou de sair da bateria Ou acabou de me escutar Tá suave Mas você destrancou a bateria, né? Ai, que susto, mano Nossa senhora, quase caguei na caixa aqui agora Nossa, essa aí foi bem nu, hein, velho Eu tava vendo aqui, prepara Mas ele tava... Barulho, eu achei que ele tava por fora, velho Fone bom esse aí Nossa senhora, mano Quase caguei na caixa O TT ali Que isso, cara? Caralho, moleque Deu até calor aqui Mano, eu tava do... Eu achei que ele tava do lado de fora da casa do nada O bicho apareceu na escada atrás de mim, filho Nossa senhora Que isso, cara? Calma, velho Tá suave Mano, eu tô aqui na bateria Ninguém me viu Ah, o Kuki tá aqui sim Eu escutei ele, só tu acha que ele tava em cima Ele tava em... É... Em cima, acho Pô, que pica, mano Não vou conseguir pegar o bagulho Acho que eu morri, moleque Ele tá me explotando aqui Aí eu vou ter que ralar Senão vai abrir o base pra mim, mano? Eu abro, abro, peraí Tô zoando, tô zoando Pode vazar O bicho veio aqui na bateria Pulei no base Se tu abrir o base, eu fujo Eu tô aqui embaixo também, moleque Eu quase morri pro buba Não, tá aceito Eu morro ali no gancho? Eu tava parado É? Não Não, né, não Moleque, tá fácil de abrir o... Você tá com chave aí? Ah, a porta aqui tá trancada Tô, tô com chave Calma, deixa eu pegar meu poder aqui Vamos subir junto Peraí, 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 peraí Ah, o buba tá atradando aqui, velho Ah, botaram só level 1 agora, velho Moleque, ó, vamos fazer o seguinte Vamos lá nós dois no Fuse Qualquer coisa eu brigo com o cara que tiver campando no Fuse e tu abre, tá? Ah, já sei Bora gerador e P2W Tu briga lá na P2W e a gente foge, mano Easy O bubinho tá aqui, mano Tá Esse moleque tá telando, filho, 100% Cadê ele? Ele subiu pela porta que você subiu Vou lá pra P2W Vai lá, vai lá Mas você tá aqui, cara Bora, bora O bubinho tá aí, cuidado Não é... Vamos abrir... Eu vou abrir só Ah, ele voltou aqui Não é melhor não Ele deu toda a volta Não Morre Não Que isso Tá só assim, sei com você, cara Eu destranquei ali, velho Por que que tá trancado? Não, morri O Kuki e o Bubba tá comigo, tá? Vou ter que descer base Tive que pular base, mano Acho que o Kuki botou cadeado ali Na porta de novo, velho Vagabundo, mano Então bateria não dá pra gente tentar agora não, filho Caralho, mano Acho que eu vou usar minhas fumaças pra me curar, mano Não, na real Deve tá cheio de cura aqui ainda Quase morreu ao vivo Se morreu, o quê? Tá cheio de vida aí Não, cara O pai vai ficar vivo, confia Aqui, aqui geralmente tem... Tem jambrolice Mano, eu dei facada nele Só que eu fiquei com pouca vida Gastei meu poder E pulei no base Tá Vou estrancar o... Mano, a gente deixa todas as portas abertas A gente se complicatou, né, velho? Era só nós escapar, mano Não, não, eu não tinha como escapar Ela lá, ela lá Ela lá, ela lá Mano, fazer o quê? Ela só pensa no próprio narizinho dela, mano Pensa no próprio umbigo, velho Não tem como Nossa, hoje falou de uma lavada, né? Vou facar o voo de novo Eu tô aqui embaixo, mano Sofrendo... Mano, já abre o base aí Se você conseguia, do lado Abro Passar por aqui, foda-se Tá Sisse e o Kuki aqui, velho Na frente, velho Meu Deus Tô uma Sisse aqui, velho Ui Vou abrir o base, foda-se Você consegue descer? Ui Ui Não Para de bugar, jogo Jogo bugado Eu vou tentar encontrar você Eu brigo com ela Não, morre, morre 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 ou não, desce Tô brigando com ela pra você Vai, só vaza Ah, tô me curando aqui enquanto isso Tá aqui outra fumaça Aqui na cara dela Vou botar aqui, moleque Morre Ih, caralho Morremos mesmo Tá cheio de fumaça ali, filho Meu Deus Eu tô saindo também Ó, o Kuki acabou de ir Cuidado aí que o Kuki tá bem aí Morre Eu tô sem escamina, moleque Eu vou morrer Nossa, pessoal Tá errando tudo Meu Deus Vou passar lá pra bateria Que lá tem cura Nossa, puta que pariu Ele botou o Kuki aqui, cara Meu Deus, Souza Eu não tenho coisa Vai, abre logo, cara Não, não tem como Não tem possível abrir Só se tu brigar aqui na frente Eu não tenho coisa pra brigar Vou ter que pular Eu não tomei ability out ainda Meu Deus Eu vou ter que pular também Nossa, eu vou tomar Não, eu não vou tomar ability out Talvez com ser rei Teja eu vá tomar Nem porque os caras erram todos os hits na gente sem estamina, velho Mano, essa Sissi Eu tava sem estamina por uns 10 minutos na frente dela Bora se curar aqui com o meu poder Bora se curar com o meu poder Bora, bora Meu Deus, tem killer aqui, moleque Claro que tem Eu vou brigar com ele, se vier Você foi pra onde? Eu vim aqui na Lederface Ele vai pegar meu poder Ah, a Sissi desceu aqui atrás Peguei, peguei o poder Claro, eu pulei uma barricada aqui que ela não chega Caralho Pegou já, tá de boa? Peguei, tô suave Pô, vagabundos, velho Ah, que saco esse cookie me explotando toda hora Vou passar aqui e foda-se Mano, pode se curar aí Eu achei uma cura grande aqui, tô suave Ah, girei a válvula Estunei o buba, velho Moleque, vou abrir o base Pode escapar se quiser Vamos escapar pelo base Bora, bora Eu vou descer agora Desce, desce, desce Ah, ele desceu, ele desceu, mano Ele desceu Você não consegue? Não vale a pena não Vamos aproveitar que o buba não vai estar enchendo o saco agora E vou abrir a porta da bateria A P2W, a primeira P2W já tá aberta já Só a gente ralar A bateria, tá, então eu vou Vixe, perto de tudo por aqui é foda Você consegue brigar com o cookie na minha frente aqui? Mano, a válvula vai abrir Ninguém veio destrancar A válvula vai abrir Só vai, se você quiser, pode ir Eu tenho poder ainda, eu saio É, eu tô com medo do buba Eu vou tentar abrir aqui mesmo Só que o foda é que tá com security pins, velho E nobody escapes real Demorando pra caralho pra abrir Um cara, só tem eu e você, velho É um dos dois Acho que foi a Liza antes dela sair, mano Pegou todas de revanche Moleque, eu vou tentar distrair isso tudo aqui na porta e tu vaza, fechou? Ah, eu vou Nossa, ele botou cadeado lá Puta que pariu Tem que pegar duas locks aqui Ele já embroleou os cadeados tudo Tive que sair, mano Eu tomei um porradão com o poder Mano, tava os três lá Tá Só, só você querer Acho que eles vão ficar Eu vou destrancar aqui Não, você não consigo nem destrancar Foda que vai demorar pra caralho pra eu destrancar essa merda Ah, essa galinha Você tinha que ter agachado antes de começar Meu Deus do céu Porra, soltei antes, mano Vou morrer Morro mil por cento Você tem poder ainda Tenho Sai Nossa, eu tomei Mas eu tenho Ah, é Você tem Quatro de um quilo Eita Ué Tá em choque? Calma Bicicleto Calma, ô Lederface O que é isso? Eu sou ralado aqui agora Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Morreu Não, cara Eu tô muito encurralado Isso aqui é foda Foda que eu gastei meu último poder Descer base e pegar mais poder Obrigado, cook Nossa, ele conseguiu dar duas porradas em mim, velho Agora eu vou tomar o bleedout Nossa senhora Eu vou tomar o bleedout da minha vida Ué, como é que eu não tomei Ah, tá Ai, velho Boa noite, Paulinho E aí, Crito Boa noite, família Tudo bom? Você é hated É ousado Nossa, você é hated Você tá doido, velho Tá embora tua vida Tá entendendo como é que é Que joga? Ele já foi lá Ele nem tá aí mais, mano Ele nem tá aí, velho Falando porra Ficou pra cagar e saiu Tô mutado aqui Mano, eu tô observando aqui, né Você tá entendendo a gameplay Como é que funciona? Um pouco Tá sim Tô entendendo pra caralho Moleque, tua saída é base, cara Exato Vou me curar aqui Ah, mas eu entendi algumas coisas Você vai ter que brigar com ele na faca, eu acho Pra abrir na cara dele Ou se não Você vai ter que brigar com o poder O base? É Tentar fazer ele Ele não sai de frente da porta do Do Coisa do base, tá ligado? Aham Eu tô explotado O buba sabe que eu tô aqui Tá explotado como? O cookie, pô Ué, explotou Tá agachado? Não, ele me Ele me explotou Antes de eu agachar Será que o buba sabe que eu subi aqui? Ah, porra, puta merda Chato pra caralho Deve ter assist aqui, provavelmente Protegendo a válvula Não Moleque, aproveita que ele vai sair Exato, exato Nossa, level 4 e assista aqui Ah, eu taco Bagulho Mas eu acho que dá pra você abrir Só pular a poça ali Cuidado com o buba É, pô, vai por aí mesmo Eu vou tomar as porradas aqui Tá com veneno aí, já era Ai, caralho Que isso? Não tacou veneno, cara Caralho Pô, já era Não, não Você vai recuperar 400 kills Espera, espera um pouquinho Espera Fora que você vai recuperar pouquinho A vida Caralho Ui, ela tá aqui Que isso, mano Você tinha que ter tacado logo na escada Porque aí ela ia ter como desviar Sim, sim Vacilei Tem uma corona ali, você viu? Bem na frente da casa Tá porreto Será que dá tempo? Preciso desse poder Moleque, taca dois poderes, se cura e Pega outra ali já Mano, eu vou agora na bateria A bateria aqui eu sei que tem bagulho Ah, pô, vou abrir também, né É, é só eu te desligar ela que já tá aberto Tem uma corona lá atrás Ah, não sei como é que eu não morri Dá tempo não, buba A gente já tá aí É Vai tá? Ah, mano, pulei, velho Eu acho que ele tava ali mesmo Eu vou tacar duas Dois bagulhetes O voo já vai pro level 5, mano Isso que é o foio Duas cura mais rápido mesmo, né? Cura Viu? Olha lá, ó É Caralho Você vai ficar full, mano Uma só cura 60 de vida As duas cura 120 Ah, então safe demais Caralho A válvula tá aberta Os cara tá falando aqui na minha live, Souza A válvula tá aberta Vá porreto Os cara não fecharam a válvula Nossa, eu tava aberta, mano Nossa, eu nem preguntei Mano, os cara não fecha a válvula É, os cara Inimigos da Da válvula, velho Aqui não tem mais bagulho, não Nossa, aqui tá trancado Mas tá destrancado Foi que na hora que eu falei Aí o Souza falou Não, é só eles girarem lá E eu falei Ué Que pariu Eu tô querendo dizer Que ninguém dá atenção Com o que você fala Não, mano Não tô falando isso Eu tô falando que Eu acho que eles não entenderam Vamos revezar o lobby aí Com alguém da live, Souza Nossa Talvez não reclame Da nossa gameplay O cara passa Dificuldade Mas com brincadeirinha aqui, velho Passar aqui Porra Tá foda Moleque O teu único jeito de sair é base, cara Tipo Não vai dar pra você escavar por outro lugar Não Tem poder aí atrás de você É, então Acho que o Biba tá aí É Acho que aqui eu vou de ralo É, eu tomo Ai, tomei Mas vai recuperar tudo Pelo menos Pode ser a Sissi vir aqui É Olha o seu sangramento, mano Meu Deus Nossa, se eu tomar Não, não, não Eu acho que dá tempo Ai Ai, nossa Ah, vou pular O que ele tá fazendo ali Ah, ele tá quebrando a outra bagulha Caralho O Cooke é chato demais É, jogar com o Cooke é muito chato, né Ele deu o Sambit A BABARAT Aí Você vai pegar mais poder Mano O bom do seu último Olha o tanto que você estamina Recupera rápido, filho Sim, mano Esse é maravilhoso Dá uma portada na boca dela Obre a válvula É, ele já não fecha Ué, ele foi lá regirar Eles não viram que eu vim pra cá Acho que eles não viram Mas vamos ver Moleque, não viram Não viram, não viram Agora eles vão ver, né Ah, agora eles vão ver É, aqui eu fico encurralado Morri Você desmaiu aquela hora? Desmaiei Ai, porra Meia hora Ué Moleque, se você der LED Você sai Dá LED, dá LED na porta É, isso que eu quero Que eu tô pensando O Fast Hand pega aqui? Pega, pega pra caralho Caralho Agora que ele começou a quebrar Só o cara é brother Muito brother Fecha a porta Fecha a porta e só vai Uuuuui Meu Deus Deus, por favor Deus, por favor Ih, olha os três otários ali Capou, meu Deus, mano Boa Mano Por que que as lendas Largou destrancada a porta, velho Nossa, que porta Meu Deus Ué, a última ali tava destrancada Não tava não, pô Você não tirou só o cadeado? Então tava bugado pra mim Não, não, não A última que você tá falando A última das últimas? É porque já teve Não, a última já tava destrancada A penúltima eu destranquei Lá no início do jogo, mano Lá no início do jogo Eu destranquei Só tinha o cadeado dele Ué, mas parece que eu tava vendo a travinha embaixo Ou eu tô Ué, então Não, não, não Eu destranquei lá no iniciozinho Caralho Amassou, velho Você tá doido, filho Meu Deus Boa, caralho Você fez 5 mil pontos, velho Nossa 5, 600 pontos, mano Ah não Não, não, não I can't take it anymore Cause I'm feeling that